Olá pessoal, eu tô de volta daquele jeito já pedindo o seu like e trazendo aquela safra de menor que eu falei que a 2021, 22, 23 vai vindo pesado tanto que é o canal das oportunidades e vou trazer um MC primeiro, vou chamar, chega aí MC, MC LD, MC LD, vai começar pouco papo e mais funk, só que assim ele canta em cima de outra batida, certo? Porque a musica dele é mais lenta, eu vou colocar outra batida aqui, até então eu deixei separada aqui, vamos lá. MC o que? LD LD, LD, pouco papo e mais funk, vai lá LD, mostra aí. Desde menorzinho, chapa quente, cantava uns conscientes, saudade do Felipe Boladão. Eu sou mais um elo da corrente, vem salão, passa a frente, o respeito vem de irmão pra irmão. Sou de Guarana, do extremo leste, quem já reconhece a cara e o estilo é de vilão. Essa é a picadilha dos meninos, nós tá longe dos artigos e nossa profissão aqui é cantar. Eu lancei mais uma melodia quando amanhecer o dia, tem um só no mar só que é pra gravar. Vamos encostar no dieguinho que faz uns beat pesados, que essa tarretimizada faz chorar. Fiz mais uma inconsciente Z, vem pra te mostrar que o tempo errei, nunca errei. Fiz mais uma inconsciente Z, vem pra te mostrar que o tempo errei. É, o menor, MC. LD. LD, já passa seu Instagram, LD, você tem o Instagram já? É, MC Vitor LD. Vitor LD, vai lá, confere, mas ele não veio sozinho, como se diz nessa música de irmão pra irmão. Ele veio com umas duas irmãs, mil graus. Até então, não tinha ouvido, vamos ouvir juntos, certo rapaziada? Vem a primeira aqui, a MC. Yasmin MC. E Yasmin MC. É, Yasmin, você viu que você chegou, ficou alta. Agora tá na altura certa, pouco papo e mais funk. Vou mudar o beat de novo pra Yasmin cantar dela. Calma aí, já vai passando seu Instagram. O pessoal, Yasmin. Yasmin Carolina. Yasmin Carolina. E o que quebrado, Yasmin? Zona Leste. Zona Leste. Todo mundo da Zona Leste, que da hora. Vamos voltar na batida original do nosso amigo. RF3. Vai lá Yasmin, pouco papo. E mais funk. Solta a voz. Vai lá. Do jeito, na hora que você quiser. É todo seu. Não vem a cumprir conceito, não. Porque estou aqui com a minha razão. Para ver como que fica a minha canção. Nesse baixo lindo do meu coração. Começo a pensar aonde esse mundo vai chegar. Todos com maldade, tudo sem respeito. O povo não valoriza o que tem direito. Mas uma coisa eu vou falar. Será que esse mundo ainda vai mudar? E o preconceito não vai acabar. O preconceito não gera respeito. É pesada. É assim mesmo. Você sabe que a vontade é tanta. Mas quando chega na frente daquela NBD. Mas fica tranquila Yasmin. Que querendo ou não. O pessoal viu que a força de vontade. É bem maior para estar aqui na frente. Cantando muitos tem vontade. Mas não tem oportunidade. Tá aí certo Yasmin? A medla é de rua. A medla é de rua. E com vocês. RF3. Mas não acabou não. Não, não, não. Tem mais uma das irmãs. Que eu vou chamar e ela vai te apresentar. Vem irmãzinha. Senta aqui no meio. Senta no meio da Yasmin aqui. Aê. Como que é seu nome? MC Pimentinha. MC Pimentinha. Até então eu não vi ela cantar em cima de beat nenhum. Mas ela vai cantar agora. Solta lá Pimentinha. Sei que tenho sete anos. Mas meu pai. Mas eu tenho orgulho com a minha mãezinha. Lutando para estar conquistando. A minha vitória eu sempre vou chegar. E o meu pai não se aperçoar. Meu pai me acompanha e todas as suas batalhas. Menorzinho. Nunca vou perder a minha fé. É. Nunca vai perder a fé. É assim. Pouco papo e mais funk. Agora eu quero ver os três. Os três juntos. Deve ter alguma música que vocês conseguem. Olha aqui pra mim. Olha pra mim. Ele quer que eu vá. Canta alguma música que vocês três cantam juntos. Você tem algumas músicas que vocês cantam juntos? Suas. Suas. É. E você. Ele canta. Você já ouviu. Consegue acompanhar. E você também. Acelerar um pouco mais. Mostrar aqui. O Felipe Boladão. Eu sou mais um elo da corrente. Pensarmos passa a frente. O respeito vem de irmão pra irmão. Sou de Guaianá do Extremo Leste. Quem é já reconhece. A cara do estilo é de vilão. Essa é a picadilha dos meninos. Nós tá longe dos artigos. E nossa profissão aqui é cantar. Eu lancei mais uma melodia. Quando amanheceu o dia. Dei um salve no mar. Só quer pra gravar. Vamos encostar no direguinho. Que faz uns viz de pesar. Que essa trave intimizada vai chorar. Fiz mais uma inconsciente Z. Vim pra te mostrar que o tempo é rei. Nunca errei. Fiz mais uma inconsciente Z. Vim pra te mostrar que o tempo é rei. Tentei. É, o tempo é rei. É isso. Não esqueça de deixar o seu like. Tá aqui, ó. Na medra de rua. Na medra de rua. Com vocês. Com vocês. RF3. Tem que essa parecida. Só pra retificar. Só pra retificar. Vamos conversar um pouquinho. Um papo de mil graus com eles. Que é a família. Certo? Três irmãos. Afim de mostrar que vieram pro futuro cantando. Mostrando que o dom, como eu falo, é Deus. É Deus que envia independente do que você vai cantar. Se é rap. Se é trap. Se é funk. Se é louvor. É Deus. É Deus que dá o dom. Certo, rapaziada? Vocês são da Zona Leste? Sim. É. Que lugar é da Zona Leste? Guaianazes. Guaianazes. É uma caminhadinha de lá pra cá, né? É. Mas aí, ó. Força de vontade. O pai tá presente aqui. Gosta aqui, meu bom. Apresentar o pai das crianças aqui. Porque até então acredita no sonho dos filhos. Eu tenho mais que parabenizar. Baixar aqui pra mostrar. Tamo junto. Assim. Fechando mais um. E agradecendo a todos que continuem assistindo, prestigiando a gente. É. Nó.